É GOL ROGÉRIO! E que GOOOOOOOL! Cazá, Cazá, Cazá! E está canando! É assim que se faz, Rogério! Eu já dizia no início do jogo, Diego Souza quer jogo! Ele partiu, e partiu, e partiu pela direita! O Rogério fez o facão da esquerda para a direita dentro da área! Diego Souza lançou bola com mel! O Rogério deu o giro, bateu de direita! Defesa do Cruzeiro parada, 1 a 0 esporte!